E aí moçada do Canamal Black Car, aqui para o último vídeo do ano de 2020, temos aqui a troca do filtro de cabine e a limpeza do sistema de ar-condicionado aqui da Space Fox série especial Holt, aqui o nosso conjunto de chaves para nos ajudar aqui, aqui uma pontinha estrela para a gente retirar aqui o único parafuso que tem aqui na tampinha onde fica o filtro de cabine da Space Fox, só esse parafusozinho aqui ó, tirou esse parafuso, desencaixou a tampinha, está aberto o caminho para a troca do filtro, aqui eu estou fazendo serviço aqui no carro do meu pai, o presente de Natal dele foi a limpeza do ar-condicionado né, para quem tem filho que gosta de carro, os presentes são desse tipo aí, ou é peça para o carro do que o carro está precisando ou é uma limpeza, uma manutençãozinha básica e aqui no caso vai ser a limpeza do ar-condicionado aqui está galera, olha o estado que está o filtro de cabine desse carro é muito pó está muito sujo, acho que a última vez que foi trocado fui eu mesmo que troquei o velho já se acomoda, só eu que faço isso aí ó não sei nem quanto tempo faz que eu troquei, acho que está próximo de um ano e isso aqui é coisa que é para ser trocada com seis meses no máximo olha o estado, é muita sujeira olha aí isso aqui gente, isso aqui diminui a eficiência do ar-condicionado até aumenta o consumo de combustível, porque você o ar-condicionado não está gelando, você vai e aumenta a velocidade do ventilador você põe o ventilador, você põe o frio no máximo, olha aí a tampinha ao estado é muito pó aqui só vai lavando pois então, aí você vai e aumenta a velocidade do ventilador, você aumenta a intensidade do frio e acaba consumindo mais combustível olha o slotzinho aí do filtro é isso aí pronto, aqui ó produto né, aquele tipo granada cheirinho de carro novo vou colocar aqui no assoalho do carro, já aspirei o carro todo retirei os tapetes vou colocar ele aqui no piso do carro tentar posicionar aqui para ele não virar se ele se posiciona mal, quando você fecha o carro ele cai pronto, a travinha aqui pronto ativada é a travinha aberta vamos deixar agir pronto, o carro está aí, o carro vai funcionar agora por 15 minutos Space Fox série especial Rout é o emblemazinho da série especial Rout vamos deixar agir aí o produto bem galera, essa aqui é a moldura onde se coloca o filtro de cabine voando essa moldura que ela evita você amassar o filtro que é a posição ó carros que nem o carros que nem o palio, o onix eles não tem e vários outros carros aqui é carro mais completo que tem esse tipo de coisa que no caso a Space Fox tem né essa moldurazinha aqui que você encaixa o filtro nela e ela entra lá no slot como se fosse uma gavetinha evita de amassar o papelão do filtro né que é a posição ó posição que deve ficar o filtro tem uma setinha indicativa vamos colocar aqui no canto eu tô vendo aqui que não encaixou direito não encaixou direito esse encaixezinho aqui ó acho que fica do outro lado é vou tirar aqui pra ver isso aí é ó realmente ó tem um ressaltozinho aqui ó do outro lado tem um ressalto onde vai encaixar esse pino da moldura vou dar uma pausa aqui pronto moçada já virei aqui estava invertida a moldura tive que virar aqui porque o filtro ele tem uma posição de entrada e saída do ar aqui está a ilustração aqui ó tem uma setinha aqui ó indicando a posição do filtro ó setinha no mesmo sentido da trava a trava fica lá por trás certo então vou só encaixar aqui de volta agora vai dar certo agora tá na posição correta tá dando um trabalho aqui para encaixar mas vai dar certo é a posição da moldura já corrigi é só mesmo questão do apoio aqui com uma mão é difícil a gente encaixar direito mas vai dar certo só um pouquinho paciência pronto está encaixado já só colocar essa tampinha tem duas travinhas uma de cada lado e mais esse parafuso aqui no meio tem duas travinhas tem duas travinhas prontinho agora só apertos em final aqui no parafuso estamos praticamente finalizando aqui o serviço eu sei que ainda não é inscrito no canal inscreva se deixe seu like comente isso é muito importante para a gente desenvolver novos vídeos e se você quiser deixar é alguma mensagem tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal estamos à disposição beleza valeu e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto